5, 4, 3, 2, 1, vai, abrir, engancha à esquerda, sobre direita 5, média 130, esquerda 6 no alto, engancha direita, imediato, lomba na saída, esquerda 4, esquerda 4, estreita 100 no alto, esquerda 4, média, e direita 2, longa, fecha para 1, sobre esquerda 2 e direita 1, 100, direita 5 no alto, sobre esquerda 1, média, e direita 4, sobre esquerda 2, média, sobre direita 4, longa, não cortar na saída, sobre esquerda 4, continuar por 80, 130, direita 6, longa, sobre alto, 100, esquerda 3, e esquerda 2, longa, por saída 60, esquerda 4, longa, 80, cautela esquerda 5, longa, e engancha à direita, e direita 6, longa, 40, direita 6, longa, 60, cautela, esquerda 2, fecha para 1, campagem negativa, sobre direita 2, longa, 100, gelo a seguir, esquerda 6, longa, 40, esquerda, esquerda 4, longa, dupla, fecha, e direita 2, longa, e direita 2, longa, sobre esquerda 5, sobre direita 2, sobre direita 2, sobre esquerda 1, longa, abriga, e engancha à direita 2, sobre direita 3, 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 sobre dire Sobre esquerda 5, média no alto Sobre esquerda 2, fecha para 1, abre Sobre direita 1, longa 40 Esquerda 2, abre e continua por inteiro Sobre direita 2, alto no longo Direita 6 Sobre esquerda 6 Sobre direita 4, longa, não cortando Para abrir, engaixa a esquerda Fecha Sobre esquerda 3, longa Sobre direita 1 Sobre esquerda 3 Sobre direita 2, fecha para 1 Sobre esquerda 4, longa 40 Sobre direita 4, longa 40 Tchau, tchau.